E aí pessoal, beleza? E aí, vamos voar mais um pouquinho? Vamos avoar um pouquinho? Pessoal, é o seguinte, já sabe o que tem que fazer, né? Já ajuda a nós aí pessoal, deixa aquele like para fortalecer, compartilha os nossos vídeos, quem não é inscrito, se inscreve no nosso canal, a galerinha de Janaúba, mais uma vez estou aqui gravando um vídeo aqui de uma forma diferente, vocês ajudam a nós aí também, quem for de Janaúba também, e está acompanhando esse vídeo aqui, se inscreve no nosso canal aí, para dar aquela força para nós, ajuda a nós aí, tá bom? E aonde você estiver, qualquer canto do Brasil aí, se estiver acompanhando esse vídeo, ajuda a nós aí, viu? Ou clareou a imagem aqui? Ajuda a nós aí, a gente faz um esforço aí para gravar para vocês, e vocês façam um pouquinho aí pessoal, deixando aquele like, se inscrevendo, ajudando o crescimento aí do nosso canal, tá bom? Então é isso aí, estamos aqui em Janaúba, norte de Minas, como eu falei, já gravei aqui alguns vídeos aqui nessa região, porém, não com drone, olha só que maravilha, bem cedinho da manhã, está pegando essas neves aí, nuvens, não sei como é que fala isso aí, sereno, fazer uma imagem aqui sensacional para vocês, época boa, chovendo bastante, né? Embaixo tem um negócio, um campo aí, ó, vocês que conhecem, já deixa o nome aí no comentário, tá bom? Janaúba, pessoal, se eu não me engano, é a segunda maior cidade do norte de Minas, cidade bacana, bem arrumadinha aqui, ó, Vou dar umas voltas aqui, para vocês conhecerem um pouquinho mais, vai descobrindo aí a qualidade do vídeo, porque está bem escuro aqui, revido o tempo, inclusive está até pingando, viu? Estou gravando aqui, mas correndo o risco de molhar o drone, molhar não, está molhando, né? Já está molhando, mas aí a gente faz um esforço, grava um videozinho para vocês, tá bom? Olha aí, que maravilha! Os seus novos aí estão bem baixos, essa ração não é um negócio, esqueci o nome desse negócio que fala, tem um nome certo que fala aí, me corrija aí, já deixa aí nos comentários aí. Não sei quantos meus habitantes tem aqui, já vou deixar para vocês aí, dar uma olhadinha, conferido e já deixa para nós aí o certo, tá bom? Olha o campinho aí de Janaúba, Nesse tempo tudo fica bonitinho demais, não é tudo verdinho? Eu gosto de fazer vídeo nessa época. Então vamos ali, vamos ver se nós conseguimos, tem um rio ali, tem um rio que passa aqui em volta da cidade, ver se nós conseguimos ir lá nele, acho que é rio Gorutuba, vamos ver o rio que passa aqui, acho que é rio Gorutuba, se eu estiver errado vocês me corrijam aí também, viu? Essa avenida ali, uma paciência de caminhão aí, que é uma das avenidas principais onde os caminhão passam por fora da cidade, né? Vamos em estrala aqui, o rio passa dentro, acho que passa dentro desse mato aí, vamos ver para frente que nós conseguimos ver ele. Vamos ver se nós conseguimos ver o rio aí para frente. Bora, o drone está querendo. O drone está indoidão, e não quer receber os comandos, não. Olha lá, acho que é o rio. Essa avenida aqui está cheia de buraco, pessoal, devido a muita chuva, pensam na buraqueira que está. Não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas nesse exato momento, nesse dia que eu passei aqui, nesse dia de hoje, né? Muito buraco, início de ano. Passar com muito cuidado aqui. Olha o riozinho aí, ó. Olha o riozinho. Tem muita água. Bata no reflexo aí, mas não dá para ver direito, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar direito para vocês aqui. Esse aqui desse algum balneário, né? Que tem aqui. Tem uma quadrinha ali, de areia. É, aqui desse algum balneário, pessoal. A imagem aqui não vai ficar bacana não, porque está muito claro, né? Não vai mostrar o meu direito. Deixa eu virar aqui para ver. Aí, eu não mostro direito, não. Mas é isso aí. Tentei aqui mostrar um pouco para vocês do rio gurutu, mas a imagem não está bacana não. Vou voltar ao drone, porque a bateria está pouca. E tem mais lugar para nós filmar, então vamos economizar a bateria. Não tem onde carregar. Já deu para vocês conhecer mais um pouco de Hannaúba aí do alto, né? Sempre que já gravei muitos vídeos aqui, mas por aí e por baixo. Agora, gravando esse vídeo aqui por cima para vocês conhecerem um pouco mais de Hannaúba aí. Sempre, aqui tem um lugar aqui, um ponto turístico aqui, eu acho que é Bico da Pedra, alguma coisa assim, nessa região de Hannaúba. Um dia eu vou vir por aqui gravar para vocês. Isso que é muito bonito lá. E eu estou por aí, estou aí na frente aí, ó. Olha eu parado, estou parado por aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ajuda nós aí compartilhando nosso trabalho, né? Compartilhando, se inscrevendo, dando essa força para nós aí. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até os próximos vídeos aí. Até mais. E aí